É compra. Vejam a variação igual, juros com dólar. Acabamos comprando acima do 2. No 2, né? E ainda não andou. A gente sabe que o stop correto é 9,7. Se ele ficar abaixo do bola, tem que sair fora, não tem jeito. 1,5, 2, está saindo 1,5 agora. Negócio a 2, você vê que o mercado está mais lento. Demorando para andar. Demorando para andar, tomou 90 lotes, o que você faz? Ou em 10 a 2,5. Vamos ver se os caras tomam. Pois, 10 a 3,5. 10 a 4,5 que é a máxima. Se andar aqui, aí já não pode mais voltar. 10 a 5,5. Meia foi onde brigou ontem. Então, a gente vai por aqui, deixar o lote. Caso ande o mercado. Está demorando. Por enquanto, bateu no 2. Se alguém ficou vendido no 2. Stop é acima do 5. 1,5, 2 brigando aí. Se vier para baixo do bola agora, ele vai para o ajuste. Mercado bem lento. Acumulação grande no 2. A barra da abertura aí. Por enquanto, tendência primária de alta. Estamos comprados no 2. Estamos batendo a 1. Se vier, perdeu o bola agora. Fica ruim para a gente. Brigando muito no 2. Goldman Sachs bateu 1,5. Tomara 2. Está vindo realizar agora. 2,5. Já vendemos 10. Demorou? Aquele lance. Bate mais 10 a 3. Tomara o 10 a 3,5. A posição na tela. Está diminuindo a posição. 3,5, 4. Se estourar o 4, agora vai andar. Demorando para sair a 4. Tomara 4 no grande. Já saímos de mais 10. Vamos lá. Agora é hora. Agora é hora. Não tem mais como o Day Trade voltar. Não pode mais voltar. Se estourar a máxima, ele vai buscar aquele 7. Se não, a gente vai bater mais metade do lote. Que são 25 a 3. Que esse Day Trade não pode mais voltar. 4 comprador. Vamos. Se estourar, nós vamos. Porque tendência é a primeira de alta. E depois ficar acima do 7. Do outro gap de ontem. A gente vai embora. Saindo a 4,5. Demorando para sair o nosso lote. Agora foi. 10 a 4,5 saiu. Vem, neném. Estamos só com 40 lotes só não. Que é bastante, né? Sabemos que abaixo do 3 não podemos demorar. Para mim demorou. Então, eu toco 25 a 3,5. Fico com 15 lotes só. Day Trade já está na mão. Vou cancelar minhas ordens. E vou ver tranquilo. 15 lotes a 0,94. Lá no ajuste. Lembrando que a compra foi no 2. Se furar o 2, eu vou bater 10. Vou olhar 5 lotes. Que só vou bater abaixo do 100. Se não, se ele voltar agora. Fizer o 4,5. Nós vamos tentar levar até o 7 lá. Vamos esperar. E vamos pagar para ver um rompimento comprado. Porque a tendência primária ainda é de alta. Agora, como estamos comprados em 15,94. Que nós realizamos o Day Trade. Vamos esperar. Não pode voltar. Não pode ficar abaixo. 3 negócios. Barra bem acima do 3. Saindo muito negócio no 3. Trocação no 3. Não pode ficar abaixo do 2. Se incomodou. Já deixa a boleta armada. Seria assim. Quem fosse fazer uma compra atrasada. Seria a compra atrasada aqui a 2,5. Com o stop no 97. Coisa que a gente não quer. Veja. Eu perdi o fechado pela explicação. Fui bater a 2. Acabei não batendo. Então, agora já tenho que ficar esperto. E sair do meu lote. Ficar com o lucro. Sabendo que abaixo do bola não tem jeito. Tem que vender. Tem que sair fora. Então, 1,5 com 2. Acabei vendendo mais 10 a 2 no preço. Estou com 5 lotinhos só. E vou esperar agora. Abaixo do 100 eu saio fora. Se não, não. O médio já ficou aqui. Tem o financeiro feito. Quando se aumenta o lote, tem que fazer o financeiro. E agora, abaixo do bola é stop. E para cima, tentar romper aquele 7, 10 que ontem segurou. Tem que ter paciência. Poderia ter realizado tudo. Mas a velocidade do mercado está bem mais lenta. Você vê que agora já 3,5 negócio. Poderia ter feito a compra no 2, 2,5 com stop abaixo do bola. Mas eu já estava comprado. Então, quem trabalha mais lote para os mais avançados, não pode deixar. Tem que sapecar. Tem que sair do lote. Não pode. O lote queima na mão. A maior verdade é essa. Então, você tem que ir tocando. O que eu fiz com 90 aqui, poderia ter sido feito com 9. Como poderia ter sido feito com 20. Como com 35. Então, amanhã nós vamos fazer com 10. Hoje, eu vou tentar pegar um day trade de ações. Dia bom. Passou o vencimento. O vencimento enforcou. Foi para cima. E vamos que vamos. Então, galera. Aqui, se ficar abaixo do bola, eu vou stopar. Se não, eu vou tentar levar até a máxima esses 5 lotinhos. Porque aqui já está 3,080 comprado lá embaixo. Financeiro está na mão. E é isso aí. Bom dia, bons trades para todo mundo.